A Sony forneceu essas informações na tentativa de tentar mostrar que suas receitas seriam fortemente impactadas se o COD fosse exclusivo da Xbox. Em vários registros aos reguladores, a Sony afirmou que teme que a Microsoft possa tornar o COD exclusivo. E tá aqui, ó, as receitas reveladas, que não era pra ter sido reveladas, mas foram por causa desse erro aí. E podemos ter a noção do impacto na receita, porque a Sony também acidentalmente revelou o quanto dinheiro o COD vale pro Playstation. Vamos lá. Já sabíamos que era um valor superior a um bilhão de dólares. Mas o documento sugere que COD valia 800 milhões de dólares para a receita do Playstation apenas nos Estados Unidos em 2021. E o documento diz 1.5 bilhão de dólares, globalmente. Isso é apenas o jogo sozinho. Aí agora pasmem. Eu, olha, eu sabia que microtransação fazia dinheiro, ok? Mas eu não imaginava, não imaginava que eram esses valores completamente absurdos de microtransação. E se você se pergunta aí por que eles ainda continuam botando isso em jogo, é porque funciona. Quando você conta acessórios, assinaturas, passe, não sei o quê, e tudo mais, salta o que parece aos nossos olhos, a The Word falando, para 15.9 bilhões ou talvez 13.9 bilhões. É algo assim, entre 13 e 15 bilhões de dólares. Sendo que em venda do jogo, é 1.5 bilhão globalmente. E diz-me que a transação vai para 13 ou 15 bilhões só no Playstation. Rapaziada. Aí eles fizeram uma atualização falando o seguinte, na matéria The Word. Originalmente escrevemos que a Sony falhou em redigir adequadamente essas informações, mas não está claro quem realizou essa redação. A Sony não é parte no caso e pediu repetidamente aos tribunais que selassem ou redigissem parte do material. Então, o que pode ter acontecido? A Sony pegou os documentos, deu para a FTC, né? Ou para o tribunal, sei lá, para quem que eles deram. Falou, ó, mas essas partes aqui têm que ser censuradas, né? Porque é confidencial. Os caras censuraram desse jeito. Os caras censuraram desse jeito. E aí bagunçou a situação, mas a atualização foi recente, tá? Os caras censuraram esse jeito.